Fala mochileiros, fala aventureiros e mochileiros, corta! Fala aventureiros, hoje eu vou apresentar para vocês a mochila Transglop 78 do Trilhas e Runs, uma mochila que se transforma em uma mala, quer saber como? Se liga no vídeo. A mochila Transglop 78, assim como já fala o nome, possui 78 litros. Vamos olhar quais são as principais características dessa mochila, afinal, ela é uma mochila cargueira que se transforma em uma mala. Vamos virar aqui a parte de trás, podemos ver que as alças estão escondidas, ou seja, nesse formato, ela é uma mala de mão, pode ser carregada tanto aqui por cima, quanto por aqui. Além disso, ela possui uma alça e você pode levar ela no seu ombro. Para transformá-la em uma mochila, basta abrir a parte de trás, onde você vai encontrar as alças e a barrigueira da mochila. Essa parte de trás você consegue enrolar e guardá-la aqui embaixo, nesse espaço com velcro. Ela possui aqui uma fita peitoral e a barrigueira, a barrigueira que também pode ser removida caso você queira. Ela tem uma estrutura rígida que garante o maior conforto, além de ser toda a parte das costas acolchoada. Essa mochila aqui, ela pode ser dividida em duas partes, sendo a mochila principal e uma menor, que é uma mochila de ataque. Basta você abrir o zíper e soltar, para você terá uma mochilinha pequena. Às vezes você vai levá-la para uma viagem e você precisa levar apenas os itens que você vai estar utilizando no dia a dia, e deixar a mochila ou a mala num hotel. Você consegue levá-la facilmente nas costas. Isso pode servir até para uma criança, ou apenas a mochilinha, realmente, como eu falei, para você levar uma mochila de ataque. Além disso, ela possui uma capa de chuva embutida, aqui na parte de trás, que é boa. Ela é uma empresa com uma presilha, onde você consegue soltar a capa, se não dá mais uma necessidade. E isso está aqui com a capa de chuva. E você pode levá-la nas costas tranquilamente, basta manter essa parte de trás aberta. Ela tem 78 litros de capacidade. Segundo o fabricante, aproximadamente capacidade para 15 quilos de carga. Ela tem 70 centímetros de comprimento por 41 centímetros de largura e 27 centímetros de altura. Seu peso aproximado é de 2,5 kg vazia. Vamos analisar as duas partes da mochila e seus compartimentos. Primeiramente, a mochila menor. Logo de cara, nós vemos que ela possui dois zíperes laterais, onde você tem acesso a pequenos bolsos. Não são bolsos muito profundos, mas você pode guardar pequenos itens para fácil acesso. A parte aqui de cima, temos um ou outro compartimento. Esse é um compartimento maior. Você pode ver que ele tem acesso a coisas mais fundas, quase no final da mochila. Outro compartimento, também maior do que esse último. E os compartimentos principais da mochila, a segunda parte da mochila, que é esse compartimento. Apesar dela ser uma mochila pequena, ela possui vários compartimentos e dá uma boa capacidade de armazenamento. Vamos analisar agora a mochila principal. A mochila principal tem um compartimento, que é o maior de todos. É bem grande e bem fundo. Aqui dentro ela tem uma parte onde você consegue guardar e fechar alguns itens em um compartimento, através de uma parte de regulagem. Ela tem também algumas presilhas para você prender suas roupas durante a viagem. Um terceiro compartimento principal, que você também tem acesso à parte principal da mochila, porém na parte inferior. Aqui ela tem bolsos laterais, de dois lados, onde você pode colocar garrafas de águas, pises, ou cantil. Bem, é isso aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da Transglobe 78. É uma mochila muito versátil, que você consegue dividir em duas partes, usá-la tanto como uma mochila cargueira, quanto uma mala de mão. Ela tem uma grande capacidade de carga e isso é muito bom para viagens longas ou mochilões. Você encontra essa mochila aqui e outras mochilas da Trilas e Hombros em nosso site, www.tabel.com.br. Você pode comprar em até 10 vezes, sem juros e com frete de gás para todo o Brasil. Então, aproveite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.